Olá, bom dia, tudo bem? Bom, hoje já é a nossa primeira dica para você que vai acompanhar a gente nesses 12 vídeos. A primeira dica para você que quer ter sucesso na vida e nos tatames é sonhar. O primeiro passo é você sonhar, acreditar realmente. Tire seu sonho da cabeça e coloque no papel. Faça um projeto, transforme seus sonhos em metas e objetivos. Quando você faz isso, quando você tira o seu sonho da cabeça e coloca no papel, algumas coisas começam a acontecer. Por isso a importância de você estar fazendo isso. Faça ações que te levem em direção ao seu sonho. Seu sonho é o quê? Montar uma academia, fazer o seu negócio ter um faturamento maior? Comece a estudar sobre o seu sonho, comece a buscar, pesquisar sobre o seu sonho. Ah, meu sonho, Crispim, é montar uma academia, um CT. Ok, vamos então começar a pesquisar aluguel, preço de aluguel, pontos, lugar que você pode montar a sua academia, o que você precisa comprar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso ainda. Ok, tudo bem. Mas quando você começa a fazer propaganda para a sua mente, isso começa a tornar realidade. Então, a dica de hoje é essa. Tire o seu sonho da cabeça e escreva no papel. Transforme o seu sonho em objetivo. Ok? Nos vemos no topo. E aí